E aí E aí E aí E aí E aí Começou Nós estamos gravando o segundo vídeo hoje Na verdade é o primeiro Na verdade é o primeiro Que agora a gente vai virar uma máquina de fazer vídeo Para divulgar as ideias A palavra, Márcio É, bom Esse vídeo, assim como o outro que nós acabamos de fazer Ele se encaixa dentro da disciplina História e Historiografia da Arquitetura Moderna Que é conduzida pela MAUCI Lá no PPGAL da UFPB No Programa de Quadraduação e Arquitetura do Urbanismo da UFPB Elas não são aulas efetivamente Do ponto de vista da forma E tampouco das ideias Enquanto uma estrutura linear Com começo, meio e fim Mas tem algumas ideias Que a gente tenta Concatená-las Sob um título que é A Invenção do Comum Parênteses Ou do Movimento Moderno Ou a Linguagem como Ruptura Que já indica Total notificação De definir o que elas estão falando Ela tem três textos Ou pelo menos três Uma delas é um vídeo, na verdade Que nos serviram para levantar algumas das questões O primeiro deles é a introdução do livro Arquitetura Moderna Nacional O capítulo se chama O capítulo introdutório se chama Ato I, 1927 De Weisenhoff-Siedlung De Stuttgart Como Paradigma do Internacionalismo O autor é o Juan Carlux Cervera O segundo é um texto De uma compilação Cujo nome é El Arco y la Simbra Do Carlos Martiáris Que se chama Abstração em Arquitetura Abstracciona em Arquitetura Una definiciona E finalmente Rafael Moneu Com uma palestra Numa conferência Que se chama Lo Comum Ele é muito legal Vocês vão assistir Os links a gente vai colocar aqui Ou passar Mas o Rafael Moneu Subverte a ideia do comum E trata o comum Como linguagem E aí vai falar sobre A linguagem arquitetônica É muito bacana Bom Algumas hipóteses Mas basicamente A ideia de que O movimento moderno como tal É uma invenção Na qual Historiadores Portanto Livros Exposições E revistas Periódicos Têm um papel decisivo Para sua invenção como tal E que Essa invenção Nos parece Muito mais Pautada Por aspectos Plástico Formais Do que por Questões técnicas Ou tectônicas Ou aspectos técnicos O que é Contraditório Com o discurso Que o sustentava Mais ou menos Portanto Essa é a nossa ideia E aí A gente vai falar um pouquinho também Como que esta narrativa Da ideia Essa invenção Que se converte Numa narrativa Aceita e consolidada Vai começar a ser revista E coincidentemente Ela vai passar a ser revista A partir da segunda metade Do século 20 Quando Digamos O polo cultural Se movimenta Para o lado ocidental Do Atlântico E também Muito Também Me parece Que isso é contraditório Ou ao menos paradoxal Que o avanço tecnológico Da segunda guerra mundial Somados São os que De fato Vão potencializar Em grande medida O que A conversão Do que eram Avanços plásticos formais E avanços Também técnicos Bom A primeira Uma primeira coisa Que me parece importante É um terceiro texto Um quarto texto Na verdade É um terceiro texto Porque o terceiro aqui É um vídeo Uma palestra Que é Que é o Afus Comentando os livros Do Pinhon A ideia geral Do Pinhon Sobre formalismo É O tema Levantado pelo Pinhon É polêmico Mas é interessante Porque ele trata A arquitetura moderna Como um sistema formal Bom Se a gente considerar Que a gente acabou de falar É uma hipótese Mais ou menos aceitável O Pinhon tem uma certa razão Quando falar que a arquitetura É um sistema formal A arquitetura moderna É mais do que qualquer outra coisa É um sistema formal Que foi ideologicamente intoxicado Pela uma história Que tinha as técnicas E as questões sociais Como justificativa Para sua razão Ele está fazendo um juízo de valor Que eu estou evitando fazê-lo aqui Mas o juízo de valor é que Esta As qualidades intrínsecas Da arquitetura moderna Estão em aceitar Que ela é uma Que a sua A ideia de forma É uma síntese De problemas técnicos Espacial Bom Isso só para Uma pequena introdução E alguns dos pontos Que vão ser abordados A ideia do historiador Como selecionador Campo cultural Campo simbólico Instâncias de legitimidade O arquiteto Como historiador E a história E o historiador Como arquiteto E finalmente Expressionismo Versus nova objetividade E o papel Da ideia de abstração Nisso tudo Então um pouco Os assuntos Que vão aparecer aqui E a gente parte De uma hipótese 1 Que eu praticamente Vou lê-la Porque eu acho que ela Está melhor Explicada Do que Mais bem explicada Do que eu posso Improvisar aqui A invenção do movimento moderno Enquanto consenso No final dos anos 20 Consenso De um suposto Zeigeist Foi forjada Entre congressos Exposições E publicações O termo racionalismo Foi central nesse processo Porém Revela mais Do que questões De ordem plástico formais Ligadas A transposição Da ideia de abstração Da pintura Para a arquitetura Do que diz respeito A materiais E técnicas Tal paradoxo Seria superado Nos anos 50 Após os anos 50 Com a consolidação De um sistema disciplinar Que se apoiou No avanço Da indústria Impulsionada Pela Segunda Guerra Mundial Resumindo Que vão aparecer Algumas imagens Que estão nesses slides Vocês vão ver Por exemplo Uma casinha Em Praga E a fábrica Da IBM A gente vê as potencialidades Técnicas Que estão Comparativamente Uma com relação As outras Como em 20 anos Se transformam Diríamos as técnicas Possíveis Mais do que possíveis As técnicas Disponíveis Porque essas técnicas Elas Muitas delas Elas existiam Nos anos 20 30 As condições De se fazer Portanto elas eram Casas Tem muita questão De escala Acho Importante Ver Investimentos Industriais Investimentos Estatais Da ordem De estímulo A algumas Alguns setores Industriais Que vão gerar Um impacto Muito Forte Nas arquiteturas Por exemplo A mim Eu tenho Eu tenho Eu vejo Com muita curiosidade E acho Que é um problema Sério Para a gente discutir A questão Da pré-fabricação Na arquitetura A gente Por que que a gente Não tem Uma linha De montagem Arquitetônica Tão eficiente Quanto uma linha De montagem Automobilística Por que que a gente Não consegue Conseguir Ganhos 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 de escala E abaixar o preço Da construção Da habitação No caso da habitação social Com processos De pré-fabricação Por que que isso Ainda é Tão difícil Apesar de todas As experiências Do século XX Tem Movimentos Do capital Isso não é possível Do ponto de vista técnico Isso não é possível Ou seja Há uma explicação De viés econômico Há uma explicação Com relação a mão de obra Com relação a mão de obra E com relação ao preço da terra A relação fundiária Que não se interessa Em massificar o acesso à habitação Interessa ter um déficit habitacional E manter uma faixa de excluídos aí Para manter o preço da habitação especialmente elevado etc E tem que considerar que o lucro de um edifício está na terra e mão de obra E mão de obra E mão de obra E mão de obra Então não interessa para essa indústria a automação e massificação Acho que tem Essa questão Levanta questões muito interessantes para a gente debater Também Isso me incomoda profundamente O fato da grande maioria dos arquitetos no Brasil Não fazer a ligação entre as palavras exclusão e exclusividade A gente vende uma arquitetura Principalmente arquitetura de elite Arquitetura que sai nas capas de revista Arquitetura que é celebrada na Casa Cor Arquitetura que é celebrada nos eventos A gente vende exclusividade o tempo todo O projeto é só seu É só da sua família etc Um projeto único Sem nunca fazer a ponte com essa exclusividade vendida Por todos os processos de exclusão que ela implica Todos os processos de desigualdade e exclusão Que essa celebração da singularidade Essa expressação da exclusividade implica Então vou voltar para você Dando sequência Se a gente acreditar que há um consenso no final dos anos 20 Entre um grupelho Para usar o termo oportuno De arquitetos sobre como deveria ser a arquitetura Ela Kurtz, por exemplo Vai falar que Este grupo Vai rebocar todas as diferenças Para preservar uma fachada de frente unificada E parece que a palavra rebocar aqui é muito bem usada Eu não sei como que está na versão em inglês Mas é o que de fato esses arquitetos no final dos anos 20 E durante os anos 30 vão fazer É rebocar Isso é um sistema construtivo Muito Talvez Talvez igual ao que recubria Inclusive em alguns casos Menos avançado Que recubriu determinados Revivals Do século 19 Hoje eu estava vendo um corte Dos donos da cúpula do Capitólio De Washington E tem uma estrutura metálica ultra complexa Que cobre uma imagem renascente Estrela De uma mulher Enfim Mas o que Se nós olharmos uma das imagens Que avisa voar Ou seja Um paradigma de imagem De um edifício quase imaculado Um objeto quase Que cuja imagem É de uma geladeira Que sai O inverso do platônico Uma geladeira que sai da linha de produção Ou um templo grego Ele tem a capacidade de ser as duas cores No fundo Ele está construído Com um tijolinho Mal encaixado Com massa E rebocado E rebocado Rebocando essas diferenças Um ponto aqui E aí A ideia de Me parece que é pertinente nesse momento Tanto o que o Rafael Monell fala Como o que o Carlos Martial escreve Sobre a abstração O Rafael Monell vai usar a ideia de abstração como uma Uma linguagem Que também Me parece pertinente Porque ela é uma linguagem Se a gente entender o racionalismo como linguagem E ele está tratando a ideia de abstração como linguagem A gente consegue aproximar a ideia de abstração e racionalismo Que é de fato uma das ações que vão acontecer E o Carlos Marti vai falar de uma espécie de Eu proponho A metáfora do fotômetro Para a gente ficar na máquina fotográfica Da conversa anterior Diferentemente da pintura A arquitetura abstrata Seria aquela Que Quanto menos referência ao lugar Ao material Ou ao uso Mais abstrata Então Pegar o fotômetro Há um lado da abstração E um lado do Figurativismo Alguma coisa Essa questão Da universalidade da abstração É Ela é muito recorrente E na introdução do livro meu do Carranza O Pancho Lierno pegou justamente nesse ponto Como bom argentino que é O Pancho diz que Não pode existir arquitetura moderna e nacional Esses termos são antagônicos Ou ela é moderna e universalista Ou ela é nacional e aí não é moderna Eu discordo frontalmente do Pancho Eu acho que isso é uma característica argentina Acho que no caso do México, da Venezuela e do Brasil Esses três Essas três sociedades Criaram arquiteturas modernas com componentes nacionalistas muito fortes É O Frank Lloyd Wright também criou uma arquitetura moderna com um componente Estadunidense muito forte É, o Geográfico É, o Geográfico Eu acho que o Alvarado criou uma arquitetura moderna Com um componente norte-finlandês muito forte Vários arquitetos Lograram fazer essa amarração entre o nacional e o moderno Inclusive porque os nacionalismos do século XX Se aproveitaram da capacidade de comunicação da cultura moderna para se impor Isso não aconteceu na Argentina Por razões específicas Econômicas e puristas da Argentina Mas continua o debate Da universalização versus a localização O que é importante porque avança aqui a nossa discussão Que é Todas essas arquiteturas México As arquiteturas modernas Álvaro Alto Com exceção de Wright Álvaro Alto Brasil e México São arquiteturas que se consolidam depois de 35 em diante Sim Já até com uma reação a essa invenção desse comum Do que a gente está chamando de comum E de toda uma exacerbação do movimento nacionalista na Europa dos anos 30 Sim Que o Hobsbawm trata Era dos... Era dos... Era dos... Era dos catástrofes É um desse livro da série dele Bom, e o que o... O Carlos Martívia propôs é exatamente isso Que a linguagem... A ideia de abstração se associa ao racionalismo Portanto, uma abstração de Kandinsky Está fora da jogada A abstração que começa a valer nesse momento E que se associa ao racionalismo É uma abstração geométrica Centrada na nova objetividade Se nós Considerarmos Olharmos de novo a historiografia E olharmos um pouco o percurso que De... De Bene Adolf Bene 1926 O livro... Me perdi o nome dele Do livro... Já me vem a cabeça De Bene Até o livro De Sartores Em 34 A gente percebe claramente o caminho De... De... Uma diversidade de possibilidades Sendo aos poucos excluída Excluída Em torno de uma hegemonia De uma imagem De uma linguagem Formal Formal Que tem a abstração Associada à ideia de racionalismo Ou seja, quanto mais abstrato Mais racional do ponto de vista da sua suposta produção Economia, etc. Se converte um discurso abstrato Um discurso da pintura Que é a abstração Portanto formal É... Imidente à ideia de pintura A forma A cor, etc. Se transplanta ali para a arquitetura Associando ao racionalismo Que é um discurso Iminentemente Técnico Mas aí... Cabe uma pergunta Para a gente fechar esse segmento Porque a memória da turma Vai acabar Que é o seguinte Por que que esses processos de abstração e racionalismo Não deram o passo seguinte para a pré-fabricação Que seria o ser natural? E a minha hipótese para isso É que eles não deram o passo seguinte Para se manterem com a aura da obra de arte Para se manterem com a obra Com a aura do objeto exclusivo E criado exclusivamente por um gênio criador E nunca um objeto Feito industrialmente Para o consumo das massas Nem os móveis Nem os móveis Nem os móveis Só a IKEA que conseguiu fazer isso depois Então o que a Bauhaus O que a Bauhaus foi fazer? Só a IKEA conseguiu 60 anos depois Então... A arquitetura não deu conta de dar esse passo A indústria da construção A indústria da construção não deu conta de dar esse passo Não mobilizou capitais e esforços suficientes para dar esse passo Apesar do esforço de muita gente nesse sentido E preferiu se manter no conforto do ambiente dos museus Onde cada arquiteto é um gênio criador Não abre mão da autoria Não abre mão da autoria Não abre mão da autoria Exatamente Como o cara que desenha o modelo T da Ford Ele nem sabe o nome do desenhista Exatamente É esse que é o ponto Esse que é o ponto que a gente deixa nesse videozinho Para continuar a conversa É isso Beleza O artigo